Bom, que o One Piece dublado tá sem novos episódios há muito tempo, isso já é algo que todo mundo já sabe. Realmente, não temos nenhuma data nova de confirmação, nenhuma teoria, não temos nem mesmo vazamentos, ou seja, não sabemos nada até agora, não sabemos nada até o momento, sobre quando esses novos episódios irão ser lançados. Mas uma teoria muito interessante que eu tenho visto nas redes sociais é a teoria da galera que tá falando que o One Piece vai receber uma quantidade absurda de novos episódios nesse novo lançamento. E eu vou comentar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes de tudo, se você gosta de assistir vídeos sobre animes, já se inscreve aqui no canal. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades, primeiro que todo mundo, já ativa o sininho das notificações. E claro, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Renan Rogaciano, meu insta tá aparecendo aqui na tela, pra caso você queira me seguir. E ó, dizem que quem me segue acaba achando uma surpresa misteriosa, então se você quer ver qual é essa surpresa, segue lá. E bem gente, é o seguinte, todo mundo já sabe, como eu já falei no início, não é surpresa pra ninguém. Nós não sabemos nada sobre os novos episódios de One Piece. Não sabemos quantos episódios serão lançados, se vai lançar tudo de uma vez, e nem mesmo a data de lançamento. Até o momento, a única informação concreta, realmente oficial, confirmada que temos, acerca de One Piece na Netflix, é que três arcos estão adicionados na plataforma, no seu sistema interno, que ainda não foram liberados para todo o público. E esses arcos são, o arco de Punk Hazard, o arco de Drey Rossa e o mini arco de Silver Mine. Esses três arcos juntos formam quase 200 episódios somados. O arco de Punk Hazard possui 54 episódios de duração. Já o grandioso arco de Drey Rossa possui 117. Esse arco aqui é muito grande mesmo. E por fim, o mini arco de Silver Mine possui 4 episódios. E como eu já falei, todos esses arcos estão cadastrados e dublados, prontos para serem lançados pela Netflix. Só que por algum motivo, ainda nenhum deles foram lançados. E como todo mundo já sabe, já se fazem muitos meses que novos episódios de One Piece foram lançados. Estamos há muito tempo sem novos lançamentos de One Piece especificamente. Então, diante de toda essa demora, muita gente está especulando que ela vai ser compensada, essa demora vai ser compensada com o lançamento de muitos episódios. E como podemos perceber, essa chance é alta, ela pode sim ser real. Pois já temos três arcos cadastrados no sistema interno da Netflix, prontos para serem lançados. Mas será que essa teoria é realmente cabível? Até porque nunca tivemos tantos episódios assim lançados de uma vez só de One Piece. São muitos episódios mesmo. E teremos todo um período de férias pela frente, que é dezembro, janeiro e o começo de fevereiro. Que geralmente a Netflix aproveita para farmar muito dinheiro. Pois é nesse período que a galera está mais em casa, que a galera consome mais a Netflix. Então, será que ela vai lançar tudo de uma vez assim para a galera ruxar e não usar mais a plataforma? Bom, esse é o principal motivo que me faz acreditar que isso não vai acontecer. Eu realmente acho que a Netflix vai lançar só o arco de Punk Hazard. E aí, só depois de um tempo, um a dois meses, a Netflix vai lançar Drey Rossa e Silver Mine juntos. E eu acho isso justamente pelo que eu falei. Eu não acredito que a Netflix vai lançar tudo de uma vez, porque isso não vai ser inteligente para a plataforma. Isso não vai ser uma atitude que realmente vai gerar valor. A atitude que prende mais os fãs é lançar de pouco em pouco. Primeiro um arco e depois o outro. Porque senão, como eu falei, a galera vai simplesmente ruxar. Mano, a galera de One Piece, a galera que assiste One Piece dublado. São malucos, eles assistem 100 episódios em uma semana. Isso é loucura. Então, imagina só a Netflix fazer isso. Na primeira semana, One Piece ir super bem, porque está todo mundo assistindo. E depois ninguém mais assiste, porque simplesmente acabou. Aí depois eles cancelam a assinatura, porque não tem mais novos episódios de One Piece para assistir. E a Netflix perde dinheiro com isso. Mas quando ela faz justamente o contrário, que é lançar de pouco em pouco, lançar de mês em mês, durante o período de férias, ela vai ganhar bem mais com isso, porque a galera não vai cancelar a assinatura. Entendeu a estratégia? Então esse é justamente o motivo que me faz acreditar que a Netflix não vai compensar essa demora. Ela só vai realmente lançar o arco de Punk Hazard, sem nenhuma explicação pela demora e sem nenhuma explicação pelo atraso. Enfim, a vida costuma ser assim, né? Ela é bem difícil às vezes. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou disso tudo? Comente aqui embaixo a sua opinião. E lembrando, assim que sair a notícia confirmada da data dos novos episódios de One Piece, eu vou lançar primeiro aqui no canal. Então se você quer saber disso primeiro, já se inscreve e ative o sininho. E também não esquece de me seguir aqui no Instagram. Se você quer ver qual é a surpresa misteriosa, segue lá no Insta, hein? E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!